Chama que chama, que chama vai Filipe Pau Sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca e a bunda dela puxa Vem deslizando, eu tô gostando Ela me pede, não para não E vem sentando gostosinho do pai E vem jogando de latim Vem deslizando, vem que vem que eu tô gostando Ela me pede, pede, não para não, não, não E vem sentando gostosinho do pai E vem jogando de latim Chama! Vem deslizando, vem que vem que eu tô gostando, vem Ela me pede mais, não para não meu bem E vem sentando gostosinho do pai E vem jogando que joga, que joga Isso é Filipe Pau Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O Rei dos Paredões Chama no swing É o Santana É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo, vem Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca e a bunda dela pulsa Vem deslizando, vem que eu tô gostando Ela me pede, não para não E vem sentando gostosinho do pai E vem jogando de latim Vem deslizando, vem que vem que eu tô gostando Chama! Ela me pede, 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 pede Não, não para não E vem sentando gostosinho do pai E vem que joga, que joga, que joga Vai me deslizando, vem Eu tô gostando, vem Ela me pede mais, não para não meu bem E vem sentando gostosinho do pai E vem, quem joga, mas isso é Filipão É verão, é verão É Filipão Deixa eu botar meu boneco Em nome de Acertei Produções FGTEC é um sublime, fita e pava Tá me chamando de professor Sabe que na cama eu sou perverso Às vezes só quero beijinho Namorar, só quero sexo Te pego muito prazer Na sanidade você ganha, eu quero Sabe que o plano é perverso Sabe que eu sou perverso Sabe que o cara é perverso Sabe que o mundo é perverso Você fica toda sanhadinha? Deixa eu botar meu boneco 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 Deixa Mais um show com a qualidade, Deivinho Gravações, Deivinho Gravações, o rei dos paredões. Deia, deixa eu botar no boneco Deixa, deixa eu botar no boneco É Filipão Acertei, hein? Acertei, hein? Acertei, hein? Chama no swing, vem Isso é Filipão Te avisei que ia ser uma vez Tu prometeu não se apaixonar E olha quem tá pedindo replay Se afogou no chá Uma hora dessa Tá me ligando, procurando Tá doidinha pra quebrar tua promessa Não tem julgamento, bebinho Quem resista a uma sentada dessa Te avisei pra não brincar O dia eu vou tu esquecer Depois do chão que eu te dou É Filipão É Filipão Eu vou dar de um pouco Eu vou dar de um pouco É Filipão É Filipão Eu quero ter tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai, papai Macetei Foi um tal de Gucu Gucu Tá maluco, é replay Ai, papai Macetei Mais um show com a qualidade Deivino Gravações Deivino Gravações O Rei dos Paredões 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 Te avisei que ia ser uma vez Tu prometeu não se apaixonar E olha quem tá pedindo replay Se afogou no chá Uma hora dessa Tá me ligando Tá me ligando Procurando Tá doidinha Pra quebrar tua promessa Não tem julgamento Devinho que resista Uma sentada dessa Te avisei Pra não brincar Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai, papai Macetei Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai, papai Macetei Foi um tal de Gucu Tá maluco, é replay Ai, papai Macetei Isso é Filipe Vagabundo Vagabundo Vai, vagabundo Vai, vagabundo É a desligação da minha mãe Eu no piseiro dançando Bebendo cachaça doido E a minha mãe me xingando Eu nem percebi Ela ligando Eu chapado No forró Tomando Caminação Foi sete Ligação E mais sete Dose de cana Chamei sete Rapariga Pra riba Da minha cama 3x7 21 21 Ah, Maria E eu no piseiro dançando E eu no piseiro dançando Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O Rei dos Paredões Isso aqui tá muito bom Isso aqui tá muito bom Joga, rola, puxa e dá uma ruta E por trás Isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Ah, 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 ah Volta pro começo Volta pro começo Aí, volta pro começo Aí Aham E eu no piseiro dançando E eu no piseiro dançando E eu no piseiro dançando É carnaval, é? Chama Vai E bate Joga, rola, puxa e dá uma ruta E por trás Isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais E bate Joga, rola, puxa e dá uma ruta E por trás Isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Isso aqui dá bom demais Isso aqui tá bom demais Pronto pra curtir Vem de cara com a novinha ré Bolando pra mim Ai meu Deus do céu O que é que eu vou fazer? Essa novinha ré Bolando assim Eu vou enlouquecer Dá uma decidinha Dá uma decidinha E pina o bumbum Faz a selfie E toma lapadinha Dá uma decidinha Dá uma decidinha E pina o bumbum Faz a selfie E toma lapadinha Cheguei na balada Pronto pra curtir Vem de cara com a novinha ré Bolando pra mim Ai meu Deus do céu O que é que eu vou fazer? Essa novinha rebalando assim Eu vou enlouquecer Dá uma decidinha Dá uma decidinha E pina o bumbum Faz a selfie E toma lapadinha E toma lapadinha Dá uma decidinha Dá uma decidinha E pina o bumbum Faz a selfie E toma lapadinha Dá uma decidinha Dá uma decidinha E pina o bumbum Faz a selfie E toma lapadinha A-C-E-I-O-T-E-I É Filipão Que saudade de amarte Isso é filipão Oh, chica Porque me desaste tuve Amaba mi corpo nuve Me trocaste por outro amor Oh, um coração dilacerado Sem ser amado Mi companheiro bebo, bebo Me trocaste por outro amor Oh, um coração dilacerado Uma vida de cabaré Na mesa uísque e tequila E uma garota de bordel E resta uma vida de cabaré Na mesa uísque e tequila E uma garota de bordel Me diz o que estás pensando na tua vida Como que me deixas, vou ter uma recaída Sinto teu nome, pode me esquecer Eu tenho certeza, fui feito pra você Me resta uma vida de cabaré Na mesa uísque e tequila E uma garota de bordel Te amo, te amo Te amo, te amo Isso é filipão E uma garota de bordel E uma garota de bordel Me resta uma vida de cabaré Na mesa uísque e tequila E uma garota de bordel De amor, te amo, te amo De amor, te amo Isso é filipão E uma garota de bordel E uma garota de bordel